Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês Testando a demo no PES 2018 No PES 2018 é claro, no Xbox 360 galera Eu tô muito ansioso pra fazer esse vídeo porque eu testei Joguei muito PES 2017 No Xbox 360, então eu estou ansioso Pra ver a melhora gráfica que a Konami Não, a melhora gráfica, a melhora no jogo em si Que a Konami esteve incluído pra esse novo jogo Nessa antiga geração, beleza? Eu estive prometendo que estaria esse vídeo ontem Só que ontem apareceu compromissos E eu não tive muito tempo pra estar gravando e editando Pra sair ontem no caso Só que então, eu tô postando hoje pra vocês, espero que alguém ainda veja Se você já viu, por acaso A gameplay de alguém falando Da antiga geração, mano, fica nesse vídeo Que você não vai se arrepender e que eu vou falar se vale a pena comprar o jogo O que mudou Porque você sabe que eu tenho propriedades Porque eu só trouxe vídeo de antiga geração no PES 2017 Então eu joguei bastante E aí vai ser a minha primeira experiência com o jogo, velho Primeira vez que eu vou estar entrando Bastei ele ontem Vou estar entrando hoje aqui pra jogar E, velho, espero que a Konami tenha alterado E tenha posto mudanças no jogo, velho Então eu já vou aqui iniciar o jogo E eu acho que eu só vou trazer pra antiga geração, pessoal Por quê? Porque eu estive testando na nova também a demo Eu não achei que esteve tão diferente da beta E da beta eu já trouxe a minha opinião Então se eu fosse fazer pra nova Demo nova geração Eu não teria uma opinião muito diferente Da que eu já trouxe na beta E também pelo fato de todos os youtubers já terem efeitos Eu acho que eu só vou trazer pra antiga Que é uma coisa nova, velho Aqui entramos na tela inicial do jogo E, cara, eu já tinha visto isso Porque eu já vi algumas pessoas testando a demo na nova Então por que que o Neymar está ainda na tela inicial do jogo, Konami? Cara, desde quando ele saiu Até o momento que eles lançaram essa demo Não deu tempo de fazer alguma arte pra substituir o Neymar, velho Eu vi muitos inúmeros Do Facebook Também no Twitter De pessoas tirando o sarro da Konami Fifeiros, pra ser mais exato Desse vacilo, né? De deixar o Neymar ainda, né, cara? Vamos lá Português do Brasil Espero que o jogo esteja muito melhor, cara Jogar agora É a única opção que temos Aparentemente Ó, tem outro menu aqui Contra o menu contém Amistoso, partida aleatória e contra Só que a única opção que temos desbloqueada É o amistoso pra essa demo Eu vi que pra nova também temos o modo co-op Mas pra antiga é só o amistoso, galera Eu não vi nenhuma, nenhuma pessoa testando a demo na antiga geração Só na nova Então isso vai ser minha primeira experiência com tudo, cara A única coisa que eu vi da antiga geração Foram imagens, cara Então eu quero ver como é que tá, velho As equipes eu já tinha visto anteriormente Que é o Barcelona Borussia Dortmund O Liverpool também tem Também tem a Inter de Milão Corinthians O Flamengo O Boca Juniors O River Plate O Colo Colo A Argentina O Brasil e a Alemanha Eu vi todas as gameplays que eu vi Era pessoal jogando com o Corinthians E o Flamengo Então vamos fazer uma coisa um pouco diferente, velho O Barcelona e o Borussia Dortmund Também tem muita pessoa já jogaram Então a maioria de vocês também Ia dê uma olhada como é que tá Então eu vou usar Não, o Brasil e nós já jogamos na beta Já vimos também como é que está, né, cara Então eu vou com a Inter Que eu quero jogar com a Inter Quero ver como é que tá Então eu vou com o Liverpool Jogar contra a Inter de Milão, velho Vamos dar essa testada nessas duas equipes Bora Olha, olha Essa primeira imagem me animou, cara Porque já deu pra ver a nova modelagem Do corpo dos jogadores O gráfico em si, pelo menos nessa imagem Não vi muita alteração Tranquilo O uniforme tá ok O estádio Assim como eu pensei Só teremos a opção de jogar com o Camp Nou Na nova geração temos o Camp Nou E o Signal Iduna Então já sabemos que não terá o Signal Iduna Obviamente No jogo final Vamos lá Período Noite Vou botar dia Bom tá bom E estação verão Eu quero botar dia Porque eu quero ver a sombra Nos jogadores Como é que estão, cara Se está bacana A altura da grama Vou botar longa Quero ver Se muda alguma coisa Plano de jogo Vamos dar uma olhada Pra ver se os jogadores estão com a sua É, exatamente Todos os jogadores aqui estão Com as suas fotos reais Beleza Aqui no banco também Aparentemente Não É, aqui tem algum Um ou outro que não está, pessoal Mano Bacana, bacana Até o Jay Williams Que over 61 Eles adicionaram a face real dele, cara Da hora Do Inter de Milão também tem todo mundo Com a sua face Pelo que eu vi Tem o Neymar aqui ainda Então o jogo não está atualizado Acho que pra versão final Espero que eles alterem isso E arrume, né, cara Até na própria imagem do jogo Não deixa o Neymar ali Por favor, né, Konami Configurações gerais Vou deixar no Estrela 5 minutos pra acabar E o resto não dá pra alterar Bola também é inalterável Depois eu vou dar uma alteradinha no controle Mas beleza De resto é isso mesmo Então vamos iniciar Beleza Aqui estamos Vamos lá Já sabemos que não tem a entrada Porque nunca teve Desde o PES 2014 Nunca mais teve entrada Tranquilo Vamos direto pro jogo Aí está o Camp Nou Está sem o mosaico novo, né Ó Já vimos que tem também Aqui o negócio de Um jogador só tocando pra trás, né, galera Monstro Ah, esqueci, né Tenho que trocar o RB Porque o RB está zoado, velho Assim, o jogo de longe, graficamente Não vi muita alteração, não, galera Vou falar pra vocês que a textura As cores estão a mesma coisa em 2017 Só que O jogo está rápido, velho Está bacana Aqui, ó Ó, cara A jogabilidade está rápida também Os comandos Mano Pelo que eu estou vendo Eu joguei muito o PES 2018 na nova geração E pelo que eu estou vendo A jogabilidade está parecida, galera A jogabilidade está bacana, mano Está rápido Está igual o da nova, velho Só que eu estou sentindo que o jogo está mais rápido do que o da nova Os jogadores estão mais rápidos Porque o da nova O jogo está mais cadenciado um pouco Só que da antiga está muito da hora, galera Está bem Está incrível o jogo Vou falar pra vocês Levando em consideração que foi o PES 2017 Quando me deu uma atenção gigantesca, mano O jogo está um pouquinho mais Semelhante ao FIFA, vamos dizer assim Em questão de jogabilidade Isso é bom Porque a jogabilidade do FIFA é bem Bem da hora, galera Olha lá Vou lá pra área Eu estou falando aqui Mas tipo, eu não estou conseguindo prestar atenção no jogo Meu Deus do céu Que golaço de voleio do Icardi Meu Deus Eu estou falando Eu não estou conseguindo prestar muita atenção no jogo, galera Icardi Os 24 minutos Já está na metade do primeiro tempo, cara Está passando rápido Vamos lá No uniforme da Inter Feio, né, galera Ó A sombra não está legal, não Vou falar pra vocês Que está a mesma coisa dos outros anos Ó Os gráficos em si não teve alteração Teve alteração no corpo dos jogadores Na face deles As faces foram alteradas Também nos gráficos Nos gráficos... Não, calma Nos gráficos não Na jogabilidade E na movimentação dos jogadores também Que eu percebi que não está tão robótica assim, cara Mas os gráficos em si Não tiveram alterações Que eu já esperava Esperava até menos, né, cara Falava pra vocês que eu esperava menos do que... Estou até me surpreendendo com o que a Konami colocou Que eu esperava bem menos, mano Vou tentar não passar vergonha pelo menos Porque faz tempo que eu não jogo 2017 Minha primeira experiência com 2018 Estou tentando aqui jogar já no Estrela Não sei se vai dar certo E uma coisa que eu espero também É que o Coutinho vá, né, pessoal Para o... Para o Barcelona Para que eles coloquem O Coutinho no lugar do Neymar Vai ficar show de bola, né Olha, moço Cara Vacilei demais Olha, mais um ataque da Inter de Milão Mais um gol, provavelmente A primeira experiência que eu tive Goleiro não foi boa Porque foi até que Meio com uma pouca... Um pouco de falha Com o... Do lance do Icardi O goleiro falhou um pouco, velho Vou falar pra vocês Espero que o goleiro esteja bom, mano Não esteja igual para o 2017 Espero que esteja igual da nova Pelo que eu vi também Os goleiros da nova também Dão algumas falhadinhas Isso tem que ser alterado, Konami Por favor Essas falhas São... Demais Ó, aqui Aquela câmera Que está mais expandida Também está presente Galera É basicamente o jogo Da nova geração Um pouco piorado Graficamente Porque a jogabilidade Está muito, muito parecida, galera Então isso é positivo demais Olha lá Mais um ataque da Inter Vamos lá, goleiro Ó, agora O goleiro foi seguro no lance Vamos lá Jogadinha aqui Bacana Olha que passo na frente Vamos, mané Dá o corte Excelente Corte Toca ali no meio Ah Ai, que vacilo do Roberto Firmino, cara Mano Primeiro tempo Nessas minhas primeiras impressões Foram muito positivas, galera Mais positivas do que eu acho que seria, cara Eu estava sem esperança nenhuma Para esse PSB 18, velho Eu sei que nem na alteração dos copos de jogadores teria Só para vocês terem uma ideia, né, velho Estou me animando Vamos continuar aqui Nesse segundo tempo É claro Que eu posso jogar o jogo por muito mais tempo E posso mudar de opinião Mas Velho Minha opinião é mais do que positiva demais, velho Vamos aqui continuar Vocês já viram ali o lance de um jogador Por enquanto eu estou passando vergonha Estou perdendo uma estrela Mas nem tanto, né, cara Minha primeira gameplayzinha aqui Estou pegando a prática ainda Olha lá Vacilei, mano Agora Cara, que chute foi esse, Pericite Meu Deus Olha lá Roubei a bola aqui Agora é para marcar o gol Por favor, né Por favor É para marcar o gol O goleiro não tinha como fazer nada Olha a animação do goleiro Bacana, velho Olha lá Lalana Camisa 20 Marca para nós Vamos lá, mano Quero tentar vencer pelo menos Vamos aqui passar para o vídeo não ficar tão longo, né, galera Deixa eu ver se os novos replays estão incluídos Eu vi que faz um pouco de câmera lenta Quando o jogador vai finalizar É bem bacana Ó Não Aparentemente está a mesma coisa em 2017 Mas isso é o de menos, né, galera Isso é o de menos Para muitas pessoas os gráficos Estão com problemas por causa da falta de textura Falta de cor, né, cara Sempre o PES no Xbox 360 Desde sempre Teve os gráficos meio acinzentados As cores do jogo E dá para ver que não é só isso que é inferior Tipo, que não é só os gráficos que é inferior Mas também das cores do jogo Olha isso, cara A animação do goleiro pulando foi interessante É que eu estou falando Eu não consigo prestar atenção no jogo muito bem, né, cara Porque se eu prestar atenção no jogo e falar ao mesmo tempo Eu vou bugar aqui, cara Olha, a animação do goleiro pulando foi interessante Só que ele Não sei Até agora os goleiros não estão me impressionando muito Mas as animações deles estão as mesmas da nova geração Olha lá O goleiro pulando Com a mão trocada Bacana, bacana Ficou nem um pouco robótico esse pulo Olha lá Roubei a bola Estou aqui na frente Não era para marcar, né, mano O fio está lá no canto Está lá, velho Caramba Agora está tudo entrando Dois a dois Os goleiros têm que me impressionar, cara Olha lá Firmino Pessoal, eu quero já ver Que as novas faces também Que vocês viram Da nova geração Está tudo na antiga também, velho As novas faces estão tudo na antiga, cara Mano, já até vou falar Minha opinião Se vale a pena pagar 150 reais Por esse jogo, cara Sinceramente Vou falar, mano Olha que lance Olha o Filipe Coutinho Está muito monstro nesse pass, cara Olha lá Olha os jogos de corpo O jogo de corpo está bacana, velho Vamos lá Esse passo de três dedos foi mal Olha, não vai pegar na corrida Olha que drible, cara Meu Deus Vocês viram, meu jogador? Meu jogador até caiu, cara Até escorregou Pessoal, já vou aproveitar esse finalzinho Para eu falar, velho Mano Sinceramente Acho que vale muito a pena Comprar esse jogo, cara Se você Não sei Se você pretende mudar para nova Muda para nova E compra um jogo Que está quase o mesmo preço dos jogos Mas se você ainda pretende Continuar na antiga Gosta de pass Velho Para mim vale muito a pena Você comprar esse jogo Porque o jogo está Me animando muito O jogo está bem legal Bem divertido Está semelhante ao da nova geração Se você não tem condições De mudar para nova Compre esse jogo Que esse jogo vale muito a pena Principalmente se o seu Xbox For desbloqueado Vale mais do que a pena, né, cara O jogo está bem bacana Está bem semelhante A nova geração Estou vendo que A própria jogabilidade em si Está muito, muito semelhante, galera Vou falar para vocês Que me animou Ó Acabou o jogo Essas foram as minhas Primeiras impressões do jogo, galera Novidades Novidades Muitas novidades até Quero ver no extra jogo Tipo, no extra jogo No que eu digo É a Master League As vultos mais estrelados E ó As animações de fim de jogo Dos times comemorando Está alterada, né, galera Ponto É isso Acabei, ganhei Fiz o gol no finalzinho E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, galera Deixa o seu like aí embaixo Que está sempre me ajudando Só por esse golaço do Icarus, né, velho Deixa o seu like Se inscreve no canal Para não ver os futuros vídeos E eu vou trazer também A gameplay do FIFA 18 Para a antiga geração E para a nova Do FIFA 18 também Vou trazer para a nova, beleza? Então se inscreve no canal Para se você quer saber Como é que vai estar o FIFA 18 Para a antiga geração Que eu vou trazer a gameplay Aqui da demo Que lançará no dia Acho que 14 de setembro Se eu não me engano Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falo Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri